Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joiveno, viu que muita gente queria bonequinho do Joiveno e tal, então tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado. Minecraft é considerado um dos jogos mais marcantes pra galera. A criação do Notch, um dos seus amigos, não ironicamente marcou muito mesmo, pois essa criação que permite você basicamente fazer praticamente tudo que imaginar é um dos jogos mais vendidos de todos, se não mais vendido, né, com mais de 150 milhões de cópias espalhadas por todo mundo. E algo que a gente sabe muito bem é que o Minecraft é um game com uma lore extremamente profunda, indo desde coisas reais criadas pela própria Mojang, até mesmo lore de teorias feitas por fãs, rapaziada. Tem realmente muita, mas muita coisa mesmo relacionada a Minecraft em diversos cantinhos da internet, meus amigos. E um dos pontos que cruza o fan-made oficial é o famoso caso do Herobrine, a creepypasta mais famosa da história do Minecraft. Muitos de vocês conhecem bem, né, ela realmente é famosíssima e já foi explicada por um milhão de youtubers e pessoas em cada cantinho das interwebs. Entretanto, um dos maiores mistérios dessa interconexão de realidade e fan-made, né, é a questão do Notch aparentemente odiar o Herobrine. Além do mais, do Notch dizer que o Herobrine é baseado no irmão morto dele. Mas tipo, como é o desenrolar dessa carruagem, hein? E de onde veio tudo isso de irmão morto e ele odiar o Herobrine que tanto falam aí? É o que veremos hoje, explicando o porquê de dizerem que o criador do Minecraft odeia o Herobrine. E antes de começar, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever, tudo aquele bababá, aquele cheio de youtuber que você já sabe, né? Ah, e me siga no Twitter aí, hein? Arroba joiaveno yt. Foi? Então, bora! Primeiramente, temos que entender a origem do Herobrine. Como em tudo que acontece na internet praticamente, Herobrine surgiu no famoso imageboard, que começa com o número 4 com o seu nome aí, né, meus amigos? Aparecendo no barra x barra, que é a seção de coisas sobrenaturais do famoso imageboard. E tendo essa imagem aí que vocês estão vendo, né? Surgindo lá nas quebradas do começo de 2010 e tal. Que com quase certeza, né, se você for fã de Minecraft, já viu pelo menos a parte de baixo dessa imagem em algum momento e tal, tá ligado, meu consagrado? E essa imagem diz que players mandaram um e-mail pro Nott, né? Onde ele dizia que o Herobrine era baseado no irmão morto dele. E num tweet apagado no dia 7 de janeiro de 2011, vimos o Nott postar algo bem troll aí, né, cara? No estilo do Nott, né? Com ele atiçando essa zoeira e dizendo que o Herobrine é baseado no irmão morto dele, né? E colocando logo em seguida um buzão aí, buuuu, buu, né? Como se estivesse querendo causar um amedrontamento em toda situação, sabe? Isso fez uma galera na época ficar extremamente impressionada. Achando que realmente se tratava do Nott ter um tipo de irmão que era realmente batido das botas, né? E que Nott tinha uma noção mais agostada do Herobrine ou coisa do tipo. O que realmente levou a galera do Twitter em 2011 a criar um pequeno rebuliço. Mas janeiro de 2011 era janeiro de 2011, né? E a galera ao mesmo tempo não fez algo tão grande, pois o Minecraft ainda tava naquele comecinho, né? Tava nascendo e tal, tá ligado? Era um game que ainda tava crescendo em público. Então, essa info do Nott acabou não explodindo muito, infelizmente. E devido a toda essa headcanon que o Nott criou do Herobrine ser seu irmão, muita gente começou a dizer que ele odeia o Herobrine e o que ele representa no jogo, por ser baseado nesse tal irmão morto, né? E tipo, temos que entender que na comunidade existem dois Nott. O real, que é o Nott desenvolvedor, né? E também o Nott personagem, que é o que o pessoal cria uma headcanon pra ele, né? Tendo uma história extensa de diversos fatos fanísticos diferentes, conectando o Herobrine e o Nott. E esse conceito de headcanon, de personagens e histórias com realidades alternativas, é algo que surgiu na comunidade bem na época do Herobrine. Sendo bem próximo à questão do Ben Drowned, que era visto em creepypastas e afins, tá ligado? Criando realmente um tipo de realidade alternativa com uma nova versão de uma pessoa ou de um certo acontecimento e tals. O que é algo bem interessante, tá ligado? Mas aí, né, no dia seguinte, 8 de janeiro de 2011, ele meio que depois veio ao público se explicar de tudo isso, que na verdade era mais uma zoeira, né? Deixando claro que o irmão dele é só alguém distante, que ainda tá por aí, né? E que na verdade é um meio irmão e tals. Mas mesmo assim, ele continuou com a zoeira do Herobrine em outras circunstâncias. Como por exemplo, lá nas quebradas da beta 1.6.6 do Minecraft daquele mesmo ano. Que pra adissar ainda mais os fãs que tinham crença em Herobrine, ele começou a espalhar no changelog do jogo ele, né? Colocando uma citação que removeram Herobrine. O que é algo bem peculiar, não é mesmo, meus amigos? E continuamente o Notch e a equipe foram demonstrando o Herobrine em diversos cantos oficiais do Minecraft. Como por exemplo, no site do Mine, onde ele aparece, né? E até mesmo com o Herobrine aparecendo no stand da Minecon, lá nas quebradas do ano de 2011, rapaziada. Realmente, ele estava se tornando uma parte extra-oficial que misturava o Notch e o Herobrine em duas realidades diferentes. Foi ele dizendo que não é real, mas botando em todo tipo de merchão oficial do jogo. Basicamente, o Notch dizia uma coisa e fazia outra. Pois realmente, o Herobrine existiu oficialmente em merchãs e coisas oficiais criadas pela Mojang para o Minecraft. Mesmo que não fosse mostrado dentro do games. Bem que tecnicamente, né? Se levarmos em conta a questão de você acessar o changelog através do jogo, só de ter a referência do Herobrine já faz ele tecnicamente ser parte do jogo, não é? E isso do Notch mesmo desmentindo colocar direto Herobrine em atualizações e produtos oficiais fez surgir uma verdadeira lore fan-made do Notch entre o Herobrine, né? E uma das mais famosas aí foi sobre ele odiar o Herobrine. Por exemplo, teve o vídeo aí do Exploding TNT, que simplesmente tornou uma lenda na comunidade, mostrando o Notch interagindo com o Herobrine e demonstrando seu ódio pelo tal. E nessa série aí de Red Cannon, meus amigos, é mostrado o Herobrine praticando bullying com o Notch, rapaziada, tacando coisas na cara dele dentro da sala de aula e chamando ele de nerd inútil e afins. Com o Notch aí, né? Esse Notch criando uma rixa com o tal dentro do universo devido a ele maltratar e muito o Marcos desde que ele era criança e tals. Então, ele o odeia nessa realidade de Red Cannon pelo Herobrine fazer bullying com ele, o que é um vacilo, não é? Inclusive, pessoal, essa situação aí de ódio entre o Herobrine e o Notch ficou tão grande, mas tão grande na Red Cannon da comunidade, que virou até mesmo um livro que está sendo vendido nesse exato momento na Amazon. Sim, cara! Essa história dos fãs ficou tão grande e tão desenvolvida que acabou virando um livro somente sobre esse assunto. O que é algo bem peculiar de se pensar que existe, não é? Mas é pra você ver o nível que esse acontecimento aí, essa bola de neve chegou, né, cara? Realmente, o Notch acabou criando uma situação muito maior do que ele provavelmente imaginava que ia ser, né? Algo bem complicado, mas maneirinho ao mesmo tempo. E, mano, é peculiar pensar que um comentário de zoeira do Notch criou realmente toda uma lore gigantesca em volta dele e do Herobrine, com o Notch virando um tipo de personagem pra comunidade, né? Mais do que só um desenvolvedor. Realmente, né, cara? Acabou tendo um desfecho peculiar para essa situação do Notch e do Herobrine, meu irmão. Realmente, criando uma Red Cannon impressionante. E que até hoje tá aí, né, com o pessoal direto fazendo vários vídeos sobre o Herobrine conectado ao Notch, que eles têm alguma conexão e tals. Muito legal ver o nível que isso chegou, né, meu irmão? E que continue assim por mais tempo. Pois, com certeza, a lore desses dois é zero vacilo. E, bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez, sobre o porquê de dizerem aí que o criador do Minecraft odeia o Herobrine. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games, uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Cara, sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games, nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras já é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se vocês forem novos por essas bandas aqui, não se esqueçam de se inscreverem, apertar no sininho para tu sempre saber que eu tô postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! 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 Tchau, tchau.